Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo de dica do Play on Linux, do Wine e também vai servir para o Lutris aí para vocês. Eu estive pesquisando sobre FPS novamente sobre o Wine, porque agora eu estou fazendo os testes com o DirectX Vulkan e quis dar uma pesquisada sobre os testes com FPS. E fiquei encrespado com uma coisa, porque o contador de FPS que temos aqui dentro do Wine, mesmo ativando, deixa eu fechar aqui, vamos em configurações, em jogo, olha aqui, mesmo ativando o FPS, deixa eu iniciar para vocês verem que o FPS não vai funcionar, o contador lá em cima, tá vendo? Inclusive também, se a gente apertar aqui o Shift Tab, não dá nada, tá vendo? E achei isso estranho e tal, fui dar uma pesquisadinha sobre isso e descobri que isso está ligado, deixa eu finalizar aqui, eu descobri que está ligado a uma DLL, que um tempo atrás eles fizeram, eles começaram a desativar por padrão, porque na época estava fazendo, está crachando os jogos, tá? Então estava, às vezes não deixava o jogo iniciar e às vezes iniciava o jogo e travava, então eles começaram a desativar. Eu estive pesquisando sobre essa DLL, tá? E eu acabei descobrindo aqui na cagada, eu mesmo fui fuçando aqui e descobri onde que estava o raio da DLL aqui, aí depois eu fiz uma pesquisa aqui manual, eu acabei achando aqui no fórum do Lutris, né? Mas é que basicamente eu busquei aqui para achar a explicação, tá vendo aqui, ó? Que o Overlay Destin pode fazer alguns jogos cracharem, aí deu exemplo aqui desse Dino de D aqui, aí o cara perguntando sobre algum comando e tal, aí o rapaz explicando aqui como desativar, tá? Então, vou estar mostrando para vocês aqui, na verdade, não como desativar, e sim como ativar para estar funcionando, ela já vem desativada por padrão, tá? Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, já vou vir aqui no PlayOnLinux, tá? A gente vai vir aqui em configurar o Wine, vou mostrar para vocês, eu estou com um prefixo de 32 bits aqui, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Esse tinha o Overlay que eu estou utilizando. No prefixo de 32 bits, ele vai vir desativado por padrão, já no de 64 bits, talvez não venha desativado, mas também não vai ter essa DLL e não vai funcionar, tá? Então, vocês vão fazer o mesmo processo aqui para um prefixo de 32 ou de 64 bits. Basta vir aqui em bibliotecas, tá? Vocês vão adicionar essa biblioteca aqui, no caso que eu já vou ter ela aqui, ó, vou deixar na descrição aí, mas o nome é GameOverlayRenderer, tá? E vocês veem aqui, ela vai estar desativada por padrão, vocês veem e vão colocar ela na ativa. Vem aqui, aplica OK, vamos lá novamente, lançar o jogo aqui, mostrar para vocês aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu esqueci de gravar, não, esqueci de gravar. Olha aí, já abriu aqui a Steam, tá? Então, a gente, vamos vir aqui conferir novamente. Olha aqui em jogo, tá vendo? Canto superior esquerdo, tá aqui, certinho. E a gente vai iniciar o jogo aqui para ver o que vai pegar. E olha só lá o contador de FPS, já está funcionando direitinho. Bom, galera, eu não vou tentar aqui o Shift Tab no momento aqui não, porque algumas vezes que eu testei aqui acabou crashando, tá? Depois futuramente eu vou ver aí como é que se resolve essa coisa do chat, mas é uma coisa que não é muito útil. É, usar o chat pelo Wine, né? Já queria muita gambiarra. No momento aqui o foco é só o FPS mesmo. Olha lá, então tá funcionando bacaninha aí pra vocês. Tá? Esse joguinho aí é um joguinho que não tá mais na Steam, tá? Quem pegou e quem comprou já conseguiu. Quem não comprou não compra mais, pelo menos por enquanto. Certinho. Então aqui eu vou finalizando. Bom, galera, então tá aí o tutorial, era só para trazer uma dica rápida aí de como tá funcionando no FPS aí. E caso vocês tenham problema em tá lançando algum jogo e tá iniciando em algum crash, vai lá e desativa também essa opção do Game Overlay Render. Ok? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço pra vocês aí. Obrigado e valeu! E aí